Café, pão, celular, tênis, boné, roupa de malhar, agulha, linha, botão, cama, mesa, colchão, cabelo, pé e mão. Será que dá pra fazer tudo isso sem morar no shopping? Agora dá! Conheça o Neo Residência, um projeto inovador, ao lado do Shopping Jardins. Apartamentos de dois e três quartos, além de opções tipo estúdio e duplex. Visite os decorados no local. Incorporação e construção COZIL Legenda por Sônia Ruberti